Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e as novidades que o jogo tá trazendo pra galera Esse jogo ele tá pra ser lançado agora, essa semana né, no próximo dia 7 agora E graças a Ubisoft nós tivemos um acesso antecipado ao jogo, aliás, muito obrigado Ubisoft Brasil mais uma vez Pela confiança no trabalho sério que a gente faz aqui, obrigado mesmo E com isso galera, eu posso tá mostrando pra vocês algumas coisinhas né, em antecipado e tal E eu gostaria de tá mostrando pra vocês em primeira mão a loja do jogo né Eu acho que é um lugar onde praticamente todo mundo fuça nos jogos da Ubisoft logo que os jogos chegam Porque sim, a Ubisoft ela é acostumada a ter muita coisa lá na loja né E é claro que como eu faço com todos os jogos, é óbvio que com Far Cry 6 eu também iria tá mostrando pra vocês O conteúdo da loja do jogo Então eu vou mostrar pra vocês, tem algumas, algumas seções ó, que não estão disponíveis, tá vendo ó Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, provavelmente esse vídeo ele vai sair no dia do lançamento do jogo Mas como o lançamento não chegou ainda né, no momento que eu tô gravando aqui Eu não tenho acesso a algumas coisas tá Então vamos começar aqui pela opção de coleções mano Aqui em coleções nós temos praticamente os packs né, que a gente tem lá em Assassin's Creed Valhalla por exemplo Que são, no caso desse jogo né, temas com carros, armas e traje também Ou melhor, veículos né, nem sempre é carro Então nós temos aqui o primeiro, eu vou mostrar um por um, tá pessoal Nós temos aqui o coleção Yara Punk Nós podemos ver aqui, ver né, o Dani Rojas na versão masculina É o traje que eles consideram Punk em Yara Vem com duas armas A Amante Yara Punk Deixa eu ver o que que tem, ó Ela já vem instalada, mira, o que que é? Encaixe óptico Munição padrão, beleza Então olha só Arma de manuseio simples pra média distância Aqui dá pra ver melhor Tá aí Aqui você consegue ver né, os status de cada uma Ou melhor, cada status da arma Aí nós temos um talismã Talismã galera, pra quem não tá ligado ainda no esquema do jogo Essas pecinhas É um chaveirinho, vai, vamos dizer assim É um chaveirinho que você coloca ao lado de todas as armas Todas as armas praticamente tem, tá Armas de duas mãos e tal, tem Aí eu vou mostrar pra vocês rapidão Luvas de moto urbana Máscara de moto urbana Valeu, quem mandou mensagem? Caião do Meia Lua mandou mensagem Fala Cai Então tá aí A calça E aqui a blusa né Jaqueta de moto urbana Depois nós temos aqui Um... É um holograma? É isso aí mesmo lá Holografia e Arapank São itens que a gente pode colocar dentro do nosso automóvel Tá pessoal? E neste caso Nós ganhamos um automóvel Ó, já vou colocar na minha análise isso aqui Mas não custa nada falar agora né Galera, na moral Uma das coisas mais gostosas Na minha opinião Nesse Far Cry Né, se comparado aos anteriores É você poder dirigir Pilotar Mano, a experiência tá totalmente diferente Eu sempre odiei pilotar Seja helicóptero, avião, carro Principalmente carro Nos outros Far Cry E aqui é uma delícia Então beleza Essa é a coleção Arapank Depois nós temos a coleção Pelo Rei Pela Pátria Basicamente nós temos aqui O Dani Rojas É... Pink Blinders Tá ligado? Olha que da hora, mano Tá aí Ó, ele vem com essa... Uma caneta explosiva Como pingente, né E a arma Nossa, olha que da hora, cara Uma arma de nome... Uma pistola de nome 00 Irada, gostei Com silenciador já, aparentemente Então olha aí o estilão Sapatos de fino garbo Nossa, eu adorava usar sapato assim, mano Juro Luvas O chapéuzinho A calça E o paletó, né, mano Charmoso pra caramba Um paletó De... Dois botões Tá certo Com abertura dos lados Legal E como transporte, olha só A gente ganha O... 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 O nome, olha só Cara, que irado E como... O enfeite, né Um ejetor Beleza Depois nós temos aqui O... Coleção Pátria Estilão de soldado, né Da primeira guerra Segunda guerra Sei lá Bem simples, tal Mas enfim Mas, pô, o transporte não é simples não Caraca Mano, isso aqui Olha isso, cara O louco, velho Isso é um roubo Tá O enfeite é o que? É uma garrafinha? É Bom, o traje O relógio é cosmético, tá, pessoal Não muda nada O lance do relógio Que você põe no braço, tal Bota E a calça de boa O enfeite É uma estrela E a arma É um fuzil de precisão Nossa, mano Da hora isso aqui, hein Tá entalhado Talhado, né Ali Ahá Era algum fã da banda Ahá Nossa, Calil Cala a boca Tá Depois Olha só Nós temos aqui A coleção Watch Dogs Legion Mano Basicamente Você tem a roupa aí Da Daquela senhorinha, né Que, mano Chamou a atenção de todo mundo Quando Jogamos o game Pela primeira vez, né Bulldog inglês É o nome do carro Que nós ganhamos junto Nossa Desidéia, mano Tá aí O enfeite Olha que legal Dead sack Tá bom E aqui E aqui é o traje Da veinha, né Mano A saia, mano Nossa Isso aqui é pra Dani, né Pro Dani Rojas Não dá muito certo, não Reloginho Tal Sapatinho Nossa Comédia Ó O pingente é legal É aquele porquinho Olha lá E a arma É uma pistola também Com símbolos, né Do Do Watch Dogs Tá vendo Massa 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 Nós temos aqui A coleção Raybon 6 Claramente, né Um traje Voltado pro jogo, né Raybon 6 Copy Tá aí um jogo Que eu nunca joguei, mano Raybon 6 Não vem veículo Sacanagem, Ubisoft Em compensação Vem duas armas A primeira arma É essa caveira Nossa Que irado, mano Ali embaixo, né Onde você pega ali Ok A segunda arma Submetralhadora Tá aí E o traje É o que a gente já tá vendo aqui, né, mano Não tem muito Muito que vê, eu quero dizer Boininha Mas esse daqui É meu favorito, né, mano Ah, cara Olha isso aqui, mano Coleção Altair Olha que brabo Dani Rojas No melhor estilo Assassino possível Caraca, velho Olha que louco isso Mano Olha que louco Também não vem carro Não vem arma Então faz sentido Ser mais barato também 60 moedas aqui Eu não tenho nenhuma Créditos Far Cry Oi, Ubisoft Manda uns créditos Far Cry Pra nós mostrar Esse traje aqui Bonitinho, pô Ajuda a nós Então olha só, mano Tá aqui, hein Podia usar Hidden Blade Também pra assassinar Né, mano Caramba, mano Olha isso aqui, cara Na moral Louco pra caramba Oh, meu Deus Eu fico vendo essas coisas, galera Eu fico entrando em colapso Porque Quanto que eu quero Um Assassin's Creed Remake, mano Lá de 2007, tá ligado Nossa Seria lindo demais Deixa eu até tirar uma foto Isso aqui, mano Já era Você vai ser Você vai ser minha Tombinei Não quero nem saber Da hora E Aqui o talismãzinho dele É um Uma Hidden Blade, né Tá bom As botas Do altarinha Beleza Então essas são as coleções Agora vamos pra equipamento Aqui em equipamento Nós temos várias coisas Então vamos lá Começar por armas São 300 moedas cada, né 300 moedas Far Cry ali Uma metralhadora leve Focada aqui No que seria o que? Assassin's Creed Valhalla Talvez Pode ver, né Ou God of War Ragnarok, tá ligado Olha só que louco, mano As runas, né Tá Depois nós temos A Cartomante Ô, louco, mano Tem uns Uns lasers Aqui na Um holograma Olha que louco Cartomante Bem viajado, né Lotus Branca Ó, essa é legal Arthur Morgan Iria adorar Um negócio desse Legal, né E depois nós temos A serenidade Uma pistola Aquelas pistolas antigas, né Legal também Talismãs Talismãs Né São todos os talismãzinhos Que fica Do lado da arma Uns bem exóticos Podia chegar mais perto Isso aqui, né Cara Mas não chega Esse aqui é um escaravelho Um Nossa Nossa É peixinho lá dentro É peixinho, mano É um aquário Cometa Ah, os caras viajam, né Meu, nada a ver Ai, caramba É Pé de coelho Tá Isso aqui faz sentido Ovo da Páscoa Irlandeiro Ah, um chapéuzinho Do Esqueci São Ah, esqueci É o bagulho da cerveja lá Aquelas luminárias de ET Tá ligado Luminárias de ET E um controle Controlinha legal Aí, mano Eu não sabia Mas dá pra gente trocar Os trajes dos parças Estão ligados, né Os animais que vão nos acompanhando Então nós temos aqui Pro Choriço Haha Olha que louco Bem infantilzinho Tá ligado Pro Choricinho Mano Pro Chikaron Haha Olha a ideia, mano É uma roupinha de luta, né É o Chikaron Sagat Olha lá, ó Tá E pro Guapo Pro Guapo É o que? É um Que isso, mano Uma jaqueta, né É uma jaqueta Pro Guapo Tá E agora nós vamos Pra transporte Transporte, mano Olha só Já vou colocar aqui todos Nós temos esse Rei del Rally O Rei do Rally Olha, esse aqui é da hora, hein Mano Esse aqui é da hora Olha, esse aqui é bem parecido Com aquele que a gente já mostrou Só que com uma skin diferente Só Recolor É É, Ubi Olha lá Tá Ó, esse aqui é pra gente usar Em conjunto com aquele bagulho Aquele traje lá da Primeira Guerra Mundial Lá, ó Surfista Neon Caraca, mano Surfista Neon de Yara Aí tem os cavalos, mano Montaria Oficial Que isso, mano Peraí Corcel de Guerra Medieval Pra usar com o traje do Altair, ó E o Pocotó do Cavaleiro Fantasma, mano Lembra? Acho que é no segundo filme do Cavaleiro Fantasma Que aparece um Pocotó Esse aqui, ó Olha lá Tá aí também Certo, doido Tá Ferramentas Cara Isso aqui, pessoal É aqueles lances de Poupa-tempo Que a gente tem em Assassin's Creed Tá ligado? Esse aqui Revela a localização de todas as caixas de joias Músicas de pendrive E galos de Yara Então, basicamente, você tem um Só pra música de pendrive Não sei o que que é ainda Não cheguei no início do jogo Acho que você vai encontrar alguns pendrives Com músicas, né? Que você pode colocar no jogo Acho que é isso Galos Mano, revela a localização de todos os galos em Yara Eu não sei ainda Pra que que a gente usa Eu sei que a gente tem um galo, né? Que é o Ticaron E esses outros Eu ainda não sei, cara O que são O que você faz com eles, tá ligado? Deve ser colecionáveis Não sei E esse aqui Você tem o pacote, né? Que é a junção dos dois Não, dos três Que esse aqui também é separado De caixa de joia Então, você tem aqui um pacote Que libera tudo Caso você curta poupa-tempo, né? Esse aqui é pra obter novos visuais E armas do Supremo Pra quem não tá ligado Cada arma, pessoal Você pode trocar, né? Entre aspas, skin dela Colocando, pichando um monte de coisa nelas Tá ligado? Então, isso aqui é um poupa-tempo Pra você conseguir várias já de uma vez É a mesma coisa aqui, ó Beleza Aí, o Credits for a Cry Não tá disponível Vocês podem ver, ó E no Ubisoft Connect, mano Tem um bagulho muito hilário, brother Mano, olha essa referência Eu achei isso aqui demais Coleção Galo Fúria da Luta Das ruas às arenas de rinha Das ruas Street Fighter Entendeu? É uma referência ao Ryu E o Ken, mano Olha que louco Um galo Ryu E um galo Ken Das ruas às arenas de rinha Esqueça todos os spin-offs e remakes Este é o embate mais icônico de todos Concordo, mano Em seguida, mano A gente tem aqui Uma skin de galo Como é que fala, mano? Do Scorpion e do Sub-Zero, velho Olha isso Que irado E é mesmo, ó Pode ver, ó Aqui a risca, né Aquela faixa preta que eles têm no meio, ó Ou melhor, a faixa azul, né E a faixa amarela Galo de fogo e gelo Galo de fogo e gelo Uma ave com olhos frios Outro que parece muito um inseto Inseto, é isso? Um terá que derrotar o outro em combate Mano, eu tô muito curioso pra ver o que é esse lance de galo, mano Onde a gente coloca? Será que tem um galinheiro? A gente vê todos esses galos lá dentro? Sei lá Esse terceiro eu quero que vocês comentem comigo, mano Que eu não entendi qual a referência aqui, mano Galo de la Revolucion Deu uma lição no galinho Anton Ou lute pelo regime só pra variar Não peguei, tá ligado? Não peguei a referência essa aqui Mas essa daqui, mano É Scorpion Que da hora, mano Scorpion Agora que eu vi, ó Olha aqui da... Das patinhas dele aqui, ó Dos pezinhos aqui Da galinha Do Scorpion Tá saindo as correntes, ó As correntes do Scorpion Aí vem até aqui em cima, ó E a do Sub-Zero Tô aí soltando vários... Espetos, né? De gelo e tal Mano, esses caras da Uber é foda, mano E aqui o Ken e o Ryu foi demais, mano Tô super curioso, mano Fora isso, a gente tem aqui Uma arma Isso aqui, galera A gente vai poder pegar Nossa, a ideia dessa arma Isso aqui a gente vai poder pegar Tudo no Ubisoft Connect, tá, galera? Mais uma arma aqui O enfeite pro painel Do churiço Pra colocar ali no painel Provavelmente Quando o jogo sair Se esse vídeo entrar mesmo No dia de lançamento Hoje vocês já podem ir lá No Ubisoft Connect e ver Pacote de material Isso aqui é pra você poder Melhorar as suas armas E... Dinheiro Né? Então tudo isso aqui A gente vai poder pegar No Ubisoft Connect Não tá Pelo menos até ontem Não tava disponível pra mim No Ubisoft Connect, mano Vamos dar uma olhada? Só tinha o... O kit de... Como é que fala, mano? O kit de... Ah, vocês vão ver aqui Olha lá, ó Fan kit Só tem isso aqui Por enquanto, ó Mas nos desafios Nas coisas Aqui não tem... Não tem nada É os troféus do jogo, tal É, ó Não tem nada Tá vendo? Mas hoje Dá uma olhada Provavelmente já vai estar disponível Pra você pegar esses itens, tá? Bom, pessoal É isso Ah, claro, né? Uma coisa que eu não vi, né, mano? Eu não tenho dinheiro nenhum Pra comprar Então vamos ver quanto custa Ó, créditos insuficientes Vamos... Ah, tá indisponível, ó Ah, então é isso Que é os créditos Far Cry Tá certo É o dinheiro, ó Tá indisponível Então eu não tenho como Mostrar pra vocês O valor De cada crédito Em reais, né? Dinheirinho, né, Ubisoft? Pra gente poder Tá comprando esses itens Aqui da loja Mas, como eu falei No lançamento É quase certo Que isso aqui vai estar disponível Então vocês acessem aí Pra ver os valores E comentem aqui também Pra já deixar a informação Tá bom, pessoal? É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que Loja de jogo da Ubisoft Não é uma coisa que agrada, né? Mas sempre é curioso A gente dar uma olhada E conhecer os itens Que estão lá dentro Então por isso Eu faço sempre um vídeo Mostrando essas informações Beleza? Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Junto de nós Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!